Bom dia a todos e todas. Estamos aqui na Praça Pública de Pocinhos e hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, em nome da Câmara Municipal de Pocinhos, de todos os vereadores, das vereadoras, eu vim aqui agradecer e parabenizar a todos os trabalhadores de Pocinhos, da Paraíba e do Brasil. E que Deus ilumine a cada um de vocês que possa garantir o seu sustento e melhorar a qualidade de vida das suas famílias. E, ao mesmo tempo, também aqui agradeço e parabenizo a prefeita Eliane Galdino, que com um gesto de grandeza, mais uma vez, nos presenteou com essa máquina, essa patroa, uma ferramenta extremamente importante para o nosso município. E agradecer também a dedicação, o empenho do nosso deputado Adriano Galdino, que, através da sua influência política, presenteou Pocinhos no Dia do Trabalhador com essa máquina que vai realmente revolucionar o nosso município. Então, graças a Deus, mais uma vez, eu agradeço publicamente e parabenizo a todos os trabalhadores do nosso município. Muito obrigado, forte abraço, fiquem todos com Deus e um bom dia de descanso.